Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo do Mentalidade Esportiva, tá? Eu sou o Juliano, me segue lá no meu canal também, Juliano Tagliatti, tô com meus amigos aqui, Andrew Moreno e Michael Eduardo de Oliveira. E assim, cara, a gente tá falando que vai fazer vídeos sobre outros esportes, esses últimos vídeos nossos têm sido muito sobre futebol, mas pode ficar tranquilo. Agora mesmo a gente vai falar de esportes que nós gostamos, esportes que nós preferimos e por que a gente conheceu, quando a gente conheceu esse esporte. A gente vai dar uma resumida mesmo, mas a gente vai falar vários esportes aqui e a gente vai tratar desses esportes durante os próximos vídeos que nós vamos fazer. Até fiquem ligados, tá vindo uma entrevista aí sensacional com um baita profissional, o Francisco Neto, que também tem um canal dele no YouTube, né? Então eu passo a bola aí para vocês se apresentarem e assim que apresentarem, se quiserem ir falando nos esportes, sejam à vontade, meus amigos. Olá, meus queridos, como diria meu amigo Juliano. Isso é plágio, hein? Isso é plágio. Você roubou a minha apresentação aí. Tudo bem, cara, tá permitido. Bom, eu vou falar sobre alguns esportes que eu anotei aqui, né? Alguns até bem famosos. Alguns, não todos aqui, são bem famosos, tirando um, né? Mas lembrando que a memória afetiva, nossa lembrança me ajudou bastante a construir essa lista. Primeiro, eu vou ficar com o basquete, né? Porque eu sempre fui um grande fã de basquete, sempre fui uma pessoa alta, sempre joguei. Eu acho o basquete um esporte muito dinâmico, né? Ataque, defesa, ataque, defesa. É um esporte muito legal, grandes ídolos, frases sensacionais, histórias. Histórias, assim, é um grande esporte. Segundo, eu vou ficar com o boxe, que eu acho toda a luta marcial muito bonita, né? O respeito, a disciplina. E o boxe, por algum motivo, me encanta. Eu não sei qual, não me pergunte qual, mas me encanta. O terceiro, o vôlei, porque é um esporte fácil, né? Você pode jogar com um varal e uma bola, por exemplo. Um esporte popular, né? Hoje, cada dia vai ficando um pouco mais. E que a gente é bem forte, o nosso país é bem forte nesse esporte, né? Quarto, futebol... 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 Que o jogador de futebol gosta bastante. Futebol requer muita habilidade, na areia, resenha e tudo. Futebol é um esporte muito legal, eu curto. E, por último, bobslet. Por quê? O bobslet é aquele esporte que o atleta desce meio que num carrinho, assim, né? Nas Olimpíadas de Inverno. E eu acompanhava aquilo na Record, cara. E eu ficava encantado com aquilo, sabe? Caraca, que bagulho maneiro. Foi um dos primeiros esportes que eu me recordo, assim. Caramba, a gente faz isso aqui na minha rua, né? Tipo, nada a ver associando com o carrinho de Olimpã, né? Então, são esses esportes que eu tenho pra falar. Vou passar pro meu amigo Michael. Boa tarde, galera. Então, falando de esportes aí... É, na verdade, eu gosto da grande maioria dos esportes, né? Tanto que isso ajudou também eu decidir minha profissão, que é professor de educação física, por amar o esporte em geral. E, desde muito novo, eu gostava de ficar vendo Olimpíadas. Às vezes, por exemplo, da Austrália, eu lembro, eu ficava... Era de madrugada, eu virava à noite vendo e tudo que é contra esses esportes, né? Então, só que eu coloquei uns aqui, né? É claro, o futebol e o futsal, não tem como, né? Amo. Desde novinho, né? Antes de querer ser professor, já assistia, porque é o país do futebol, como as pessoas falam, né? É o que mais passa. E por trabalhar com esses esportes também, sem ser na educação física. Outro esporte que eu sou apaixonado é o vôlei, né? O Walendro falou que é fácil, né? Fácil, assim, basta ter uma bola e um varol, agora ele falou, mas para jogar acaba sendo um dos esportes mais difíceis, na minha opinião, porque você não segura a bola em momento nenhum, né? A bola é... toda vez que tem que jogar, ser rebatida, vamos dizer assim. E eu cresci na época que eu peguei uma fase que o vôlei brasileiro começou a melhorar, a Liga, o Brasil ganhou Olimpíadas, tudo isso. Então, sou apaixonado pelo vôlei mesmo, gosto de jogar, gosto de assistir. Basquete, sensacional, fantástico, gosto de curtir a NBA. A NBB está muito boa agora, deu uma evoluída excelente, então gosto de jogar também. O atletismo, que são várias, são corridas, são arremesso, lançamento, gosto de todo tipo de atletismo, mas principalmente a corrida, acho fantástico, tanto na Olimpíadas, é um dos esportes mais procurados, né? É, natação também, acho excelente, gosto, além da qualidade do esporte, acho empolgante a natação. Futebol americano, sensacional, né? Você vê os jogos, tudo que envolve aquilo ali, acho muito bonito. E a Fórmula 1, né? Automobilismo em geral, só que a Fórmula 1 é o que mais me atrai, até porque cresci vendo a Ayrton Senna, apesar que um tempo eu desanimei com a Fórmula 1, principalmente depois que aconteceu com a Ayrton, mas voltei a assistir, estou voltando a me apaixonar de novo por esse esporte. E o tênis, que eu acho fantástico. A gente tem o privilégio hoje em dia de ter grandes jogadores, e assistindo o melhor jogador de todos os tempos, que é o Federer, só que com dois oponentes fantásticos, que é o Nadal e o Diogo. Além de outros, sim, mas esses são os melhores. Então a gente tem o privilégio de assistir esses caras. Isso é fantástico, né? E isso faz a gente amar mais ainda o esporte. Então esses foram os que eu escolhi aqui, passar a bola para o Juliano lá. Poxa, assim, começo da sua fala aí, exatamente o que eu penso também. E assim, eu sempre amei muitos esportes, eu gosto, gostava. Eu com oito anos de idade, primeira olimpíada, que eu vi, sem entender muito bem, foi de Los Angeles em 84, aí ficou marcada aquela mulher que na maratona, foi a primeira vez que teve maratona feminina, e ela chegou daquele jeito lá, mas ela chegou até o final. Aquilo ali nunca saiu da minha cabeça. E de lá para cá, os esportes me arrebataram de uma forma incrível. O Luciano Duvalho, na Bandeirantes, que tinha um domingo dos esportes, e passava tudo quanto era esporte, aí você começa a conhecer outras coisas, como você falou, o futebol acaba sendo mais apresentado, mas a gente tem que agradecer muito ao Luciano Duvalho por ter trazido tanta coisa legal. Ele foi um dos caras mais importantes, por exemplo, para o voleibol no país. Não que não fosse jogado o vôlei, mas ele deu uma outra dimensão para o vôlei brasileiro. Então, assim, futebol é evidente que estaria aqui. Eu não tenho uma ordem, eu não vou colocar uma ordem aqui, porque eu acho injusto, tá? O futebol, o futsal também é um esporte que eu gosto muito mais de jogar, e gosto, e quando eu vejo futsal, eu sempre vejo estudando o jogo. Então, assim, eu não sento para ver um jogo de futsal para curtir o jogo. Eu vejo o futsal para analisar o jogo. Isso é um problema que eu tenho com o futsal. Eu gosto só sem ver futsal, se eu estiver vendo ele taticamente. Eu não curto ver o futsal. Eu curto, sim, as táticas do jogo. Beleza. O vôlei também, eu cresci, esse período de 84, foi quando teve a geração de prata até agora, mas o vôlei é um esporte que eu gostava muito mais de assistir antes. Hoje em dia é um esporte que eu adoro jogar. Adoro brincar de vôlei. Jogar e tal. Jogava muito quando criança também, mas não é um esporte que hoje, assim, a não ser nas Olimpíadas, não é um esporte que eu pare para ver. Mas de jogar é um dos que eu mais gosto, sem dúvida. Handball é um dos esportes mais bonitos. É um esporte que tem o arremesso, a corrida e o salto que tem no atletismo. Você vê isso no handball. Então, é um esporte muito completo, de uma plasticidade sensacional. O goleiro de handball é um caso à parte, é um show à parte. É um dos maiores jogadores do mundo, para mim, o goleiro da França. Agora, até não se fugiu do nome dele, mas depois vem. Se vier, eu falo nesse vídeo ainda. Vou fazer um vídeo sobre ele. Monstro. A gente vê muito goleiro alemão, até Stegen e o Neuer, fazem muitas defesas de handball. Por quê? Porque eles têm uma educação física, o handball é muito forte na Alemanha. Basquete e NBA, poxa vida, o que falar da NBA e tudo, né? A NBA é sensacional. A organização, os jogadores, a pacidade do jogo, o entorno, a cultura. Adoro a roupa da NBA, pena que é tudo muito caro, né? Mas eu vou comprando tênis, camisa. Eu adoro, adoro jogar basquete também. Brincava lá na rua, colocava assim. E a gente jogava. O Michael, acho que pegou essa fase de nós, de a gente jogando basquete lá na rua também. Você queria enterrar naquela cesta. Enterrava. Espera, moleque. Era uma cesta toda hora. É, toda hora destruía a cesta. Mas aí eu arrumava e aí está tudo certo. O futebol americano também é incrível. Pela moda, pelo jogo, pela tática. Ali não tem curioso, no futebol americano. Não tem um cara que saiba um pouquinho. Não, você tem que saber. Aí você entra no futebol americano. O hockey sobre grama foi um esporte que eu passei a gostar muito, né? Nas Olimpíadas do Rio. A gente foi... Acabou que a gente conseguiu os ingressos. Não eram muito caros e a gente conseguia ficar assistindo o hockey sobre a grama, que é, pô, maravilhoso, sensacional. Atletismo. Como direto, já fiz maratona. Minha medalha está ali. E já treinei atletismo também. Como outros esportes aqui também já tive equipes. É show. Natação. Eu faço natação. Eu gosto também de ver, de estudar natação. Fã das matérias que eu mais estudei na época da faculdade. Ciclismo. Eu adoro pedalar. Então, eu tenho uma bicicleta até aqui atrás. Nesse cenário, às vezes, eu coloco a câmera virada para a estante. Às vezes, fica assim. A minha bike está aqui. O rugby, que é um esporte que eu aprendi a amar vendo na ESPN em 2007. Eu vi que curioso, cara. Eu sempre gostei de coisas diferentes. Falei, cara, como é que é esse esporte? Comecei a prestar atenção lá no Antônio Martoni, na época do Argo Monsanto. Depois o Arir Aguiar. O Vitor Ramalho. Tem um portal do rugby que é sensacional. Tem canal no YouTube também. Eu sou apaixonado no rugby, na entrega. Os caras não reclamam. Eu fui no Museu do Rugby lá em San Isidro, na Argentina. Aí estão todas as fotos das regras do rugby. E os gestos do árbitro mostrando o que é cada infração do jogo. E, por último, está assim. Quem ama o rugby não reclama da arbitragem. Então, você vê uns caras que têm 2 metros e 10, 2 metros, que pesam, sem brincadeira, 150, 160 quilos. Eles tomam um cartão vermelho ou um amarelo. Eles abaixam a cabeça e saem. Não tem uma rodinha em volta do árbitro. É um respeito absurdo. A torcida do rugby fica, é misturada. E os caras vão lá. Pode beber cerveja. Eles bebem muita cerveja. Assistem o jogo um do lado do outro, fantasiado. O clima. Eu acho o rugby fantástico. O tênis. O Michael falou tudo aí. A gente adora jogar. A gente até brinca, às vezes, junto. Eu tento jogar, mas nesse período agora da pandemia, né? Não está dando. E a gente tem, para mim, o maior esportista da história. Vejam bem. Não talvez o maior atleta, mas o maior esportista da história, Roger Federer. E do lado dele, dois caras que vão, talvez, não passar em números absolutos de títulos e alguns campeonatos, não. Mas talvez em Grands Lans, sim. Talvez vão passar tanto o Diogo quanto o Nadal. E ver esses três caras jogando, vendo o Federer fazendo tudo que ele consegue fazer com a raquete e vendo, assim, o Nadal e o Diogo, que são jogadores tão absurdamente sensacionais quanto o Roger, mas, assim, talvez com menos recursos técnicos, mas que criaram uma forma de jogar, que até acabam vencendo mais o Roger nos confrontos. Cara, é difícil falar, né? A gente ama muito os esportes e é um prazer estar falando disso com vocês aqui. Vocês esqueceram algum esporte? Vocês querem falar sobre... Quer falar alguma coisa? Na minha parte, entrego. Eu só achei que você não ia falar ciclismo. Aí eu ia achar que essa bicicleta estava de enfeite aí só. Ah, moleque. Mas não sei se, sendo doutor, na hora que você estava falando, estava me vindo outros esportes na cabeça. Aí me veio o ciclismo, a natação. Eu falo, cara, natação eu faço. Estava brincando, né? Mas igual falando dos esportes aí, né? Igual a gente citou uns. Na verdade, tem outros que eu amo também, não está aqui, né? Você também tem certeza, o Andrew. Mas igual a gente foi para a Olimpíadas lá no Rio, né? Em 2016, eu e você foi junto. A gente ficava louco, né? Tentando ver o máximo de coisas possíveis, né? Viu o walking, igual você falou, o walking sobre a grama. Sensacional. Acho que foi talvez o jogo que a gente mais viu. A gente saía metade de um para ir para outro, para pegar metade, né? A gente fazia. Vimos também o rugby de sete, né? Não é isso? Isso, rugby seven. E também foi sensacional. E só dando uma do goleiro aí da França. Ele estava na Olimpíadas, não era ele? Estava, ele estava. Foi o que eu queria lá e vê-lo, cara. Eu vou até procurar aqui na internet, porque, poxa... O cara botava o pé, né, Juliano? Na trave, assim, né? Lá no ângulo, aquecendo, né? Pulando, pular, e botava o pé lá no ângulo e no outro. Coisa de louco. Uma menção honrosa? Olha lá, velho. Aí. Xerri Omeyer. Estava dando uma menção honrosa para algo... Esportes, né? Estão surgindo agora. FIFA, PES, Free Fire. Os esportes que estão surgindo, né? É. Os esportes, né? Mas aí eu acho que é papo para um outro vídeo, né? Eu acho que é um debate interessante. Ah, se tá. Mas foi legal falar... Foi muito... Foi bem bacana você ter falado, hein? Galera, então, acho que é isso. Beijo e abraço a todos. Curtam, compartilhem. Dá moral aí para a gente. Tchau, tchau. Tchau.